RKA3JV E aí, pessoal! Beleza? Estamos com uma questão enviada para um aluno. É uma questão, um desafio. Nós temos aí... Sabendo que x pertence a um intervalo de 1 até 64, determine o valor maior da função. Ele quer saber o máximo da função. A função f é essa que você está vendo aí. Log de x na base 2, tudo elevado à quarta, mais duas vezes log de x na base 2, tudo elevado ao quadrado, vezes log de 8 sobre x na base 2. Bem, vamos fazer um... Vamos ver a resposta antes de fazer a questão, através da simulação. Nós temos aqui o nosso modelo, e nós colocamos a função aqui. No lugar de log de x, a variável nossa vai ser a t, porque é o tempo que ele faz, e o y vai ser a nossa função f . Então, como eu tenho log de x na base 2, eu posso botar log de t. Botei no logaritmo neperiano, posso botar em qualquer base. Log de t sobre log de 2, tudo elevado à quarta. e eu tenho log de x na base 2, então, eu coloco log de t sobre log de 2, tudo elevado à segunda, vezes... Eu tenho log de 8 sobre x, vai ser log de 8 menos log de x. Agora, log de 8 a gente sabe que é 3, menos log de x, que está embaixo, vai ficar menos log de x. Eu estou botando log de x como log de... A nossa variável independente vai ser t, log de t sobre log de 2. Com isso aqui, a gente representou nossa função. E vamos colocar nossa variável independente para variar de 1 até 64, porque ele falou na questão que aqui deve variar de 1 até 64. Então, vamos fazer a representação e para ver já qual vai ser o máximo dessa função. Então, vamos ver como é que se comporta essa função pela simulação. Aqui é a função. Então, ela vai ter um máximo aqui nesse ponto. Ela começa com o mínimo de 1, vai ter um mínimo também em 64, e ela vai ter um máximo por aqui. Dá para a gente ver exatamente que máximo é esse, porque a gente colocou a tangente aqui. Então, quando a tangente ficar paralela ao eixo do x, vai ser nosso valor máximo, quando a inclinação for zero, certo? Então, quando a inclinação for zero, aqui está difícil de colocar, mas aqui a inclinação é zero. Então, está mostrando aqui, o nosso x vai valer 8, né? 8. E nossa função máxima, o f de x vai valer 81, tá? Bem, então, a gente já sabe a resposta, né? O x vale 8 e o f de x vale 81, beleza? Então, vamos tentar agora fazer a resolução... Vamos resolver essa questão, né? O que nós temos? Nós temos essa função aqui. Bem, agora vamos tentar resolver a questão. E já vamos abrir aqui, né? Esse f de x, aqui eu tenho log de 8 sobre x na base 2, vai ser log de 8 na base 2 menos log de x na base 2. E log de 8 na base 2, a gente sabe que é 3, né? Então, f de x vai ficar sendo como? Vai ficar sendo log de x na base 2, tá? Elevado à quarta, mais 12 log de x na base 2 elevado ao quadrado, vezes 3, né? Porque é log de 8 na base 2, menos log de x na base 2, tá? E vamos abrir esse parênteses aqui, vamos multiplicar aqui, né? Então, você tem f de x é igual a log de x na base 2 elevado à quarta, mais 12 vezes 3, vai ficar 36. log de x na base 2 elevado ao quadrado, menos... Agora, 12 log de x na base 2 ao quadrado, vezes log de x na base 2, vai ficar 12 log de x na base 2 elevado à terceira, né? Agora, a gente vai ter que ter um pouco de noção de produto notável, tá? Porque, veja o seguinte, se você colocar aqui em evidência o log de x na base 2 ao quadrado, então, olha como é que fica essa expressão. Aqui vai ficar log de x na base 2 ao quadrado, mais... Eu botei log de x na base 2 ao quadrado em evidência, então, aqui vai ficar 36, menos... Eu botei log de x na base 2 ao quadrado, então, vai ficar 12 log de x na base 2, né? E aqui eu fecho, beleza? Bem, parece que não ajudou muito, mas se você tiver uma noção de produto notável, você pode ver o seguinte, que se você fizer log de x na base 2, produto notável sendo assim, log de x na base 2 menos... é 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo, vou botar 6. Se eu botar isso aqui ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, né? O quadrado do primeiro... Aqui é menos, então, é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Ora, dá exatamente essa expressão que nós temos aqui, concorda? Então, essa expressão que nós temos aqui, nós podemos reduzir a essa daqui. Então, nós temos f de x igual a log de x na base 2 ao quadrado, vezes log de x na base 2 menos 6 ao quadrado. Bem, agora a gente quer saber o máximo dessa função. Ora, o máximo dessa função, a gente consegue saber as raízes dessa função, né? Quando o log de x for... Porque o x... Veja só, o x varia entre 1 e 64. Ela é uma função monotonamente crescente. Então, eu posso botar log de 1 na base 2, vai ser menor ou igual do que log de x na base 2, que vai ser menor ou igual a log de 64 na base 2, né? Log de 1 na base 2 é zero, vai ser menor ou igual a log de x na base 2, que é o que a gente quer saber, né? Não é o que a gente quer saber não, mas é o que a gente quer saber qual intervalo que o log de x na base 2 vai estar. E 64 é 2 elevado a quanto? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 6, né? Então, o log de x na base 2 vai estar entre 0 e 6. Então, veja o seguinte, se ele está entre 0 e 6... E aqui é uma função quadrática, tu concorda? A gente pode ajeitar ela para colocar tudo dentro de um quadrado. Como é que a gente pode... Esse cara está elevado ao quadrado, esse cara está elevado ao quadrado. Então, a gente pode dizer que f vai ser igual a quê? A log de x na base 2, né? Vezes log de x na base 2 menos 6. Isso tudo elevado ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Eu vou escrever aqui do outro lado do quadro. Então, a gente vai ter que f de x vai ficar igual a quê? Eu posso dizer... Eu posso multiplicar esse parênteses aqui e vai ficar elevado ao quadrado, né? Então, eu vou ter que é log de x na base 2 elevado ao quadrado menos 6 log de x na base 2. Isso tudo elevado ao quadrado, tá? Então, eu posso fazer uma solução simples para saber qual é o máximo. Porque é o seguinte, se eu souber qual é o máximo ou o mínimo dessa função, elevado ao quadrado vai me dar o máximo ou o mínimo que essa função pode atingir, né? Então, por exemplo, se eu chamar log de x na base 2 de k, então, eu vou ter que f de x vai ser igual a k ao quadrado menos 6k elevado ao quadrado. Ora, isso aqui é uma função do segundo grau, duas raízes. Uma raiz quando o k for zero e a outra raiz quando o k for 6, né? Obviamente, com a concavidade para cima, né? Então, vai ser, nesse caso, e como ela é simétrica, vai ter um mínimo. A gente pode estar procurando um mínimo. Se vai ser elevado ao quadrado, vai ser elevado ao quadrado, tá? Beleza, né? O mínimo vai ser exatamente em 3. E lembre-se que k é log de x na base 2. Então, isso aqui vai ser 3. Então, log de x na base 2 é igual a 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós temos que x vai ser igual a 8, né? Então, se x vai ser igual a 8, log de x na base 2 vai ser igual a 3, né? Então, nós temos aqui k é igual a 3 mesmo. Então, é 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, tudo elevado ao quadrado. E agora, nós temos 9 menos 6 vezes 3, 18 elevado ao quadrado. O que vai dar menos 9 ao quadrado, que vai dar 81. Então, voltando lá na nossa função, na nossa simulação, nós pegamos exatamente aqui, ó, 8 e 81. 8, por que 8? Quando k é igual a 3, log de x na base 2 é igual a 3. E nosso x, que é a nossa variável independente, que é nosso t lá, vai ser igual a 8. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, quando x for 8, né? Como a gente viu na simulação, o f de x vai ser igual a 81. E essa é a resposta da nossa questão. Questão bastante difícil, né? E espero que tenha outra maneira de resolver. Se você tiver outra maneira de resolver, coloque aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal! Até a próxima questão desafio! Tchau! 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 Tchau!